Música Música Olha Vamos Música Música Corrozinho, rapaz Música Música Olha Paulestinha Opa São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, né aqui? Eu vim te chamar pra dançar mais velho. Tá vendo? Rapaz, vamos bem baixo mesmo. Vem o de São Paulo só pra dançar o forrózinho aqui na cultura da praça. Vem o de São Paulo só pra dançar o forrózinho aqui na cultura da praça. Vem o de São Paulo só pra dançar o forró. Vem o de São Paulo só pra dançar o forró. Música 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 Música